E quanto mais melhor você... Avião tem falha no motor e cai dentro de piscina. Três pessoas ficam feridas. Belo Horizonte bate recorde de casos da Covid. A vacinação de idosos nos postos vai ser retomada na segunda-feira. Existe uma fila no mundo pelas vacinas e o Brasil está atrás da fila. Ministério Público rejeita contas da Fundação Renova, criada para reparar danos provocados pelo rompimento da barragem da Samar. Há cinco anos, no reatentamento de bens, cinco casas prontas. No reatentamento de Paracatu, nenhuma edificação pronta. Então, agora fica mais claro para onde está indo o dinheiro. Veja também, a chuva deixa as cidades da Zona da Mata debaixo d'água. Hoje é sábado, dia 20 de fevereiro. O MG2 está começando agora. Olá, boa noite. A gente começou o MG2 falando que Belo Horizonte registrou recorde de casos confirmados da Covid-19 de ontem para hoje, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Vamos ver aqui na nossa tela. Em 24 horas foram 4.124 novos casos. Casos confirmados no total já são 103.556. Temos aqui também número de mortes em 24 horas. Foram 31 mortes. No total já são 2.655 pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus. Vamos ver como é que está a vacinação na capital. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. 103.963 pessoas já foram.